A mamãe veio fazer a maratona em Chicago Como é de costume, a abertura do nosso vídeo de viagem aqui no aeroporto Estamos indo para Chicago fazer a maratona, a minha segunda maratona Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para onde nós estamos indo? Para Chicago E você está animado? Sim Sua mala, essa aí? Bom, estamos aqui esperando o Uber para ir para Chicago O que a gente vai fazer em Chicago, bonitinho? Hein? O que a gente vai fazer lá? A mamãe vai fazer o que lá? Correr Correr Quanto tempo? Três horas e cinquenta Chegamos em Chicago Estamos aonde, vem? No motel, indo para o hotel Nós vamos para o hotel de Petro Que a gente leu por aí Que é muito legal, realmente todo mundo vem do aeroporto para a cidade E olha, é super tranquilo Chegamos em Chicago Ai, 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 ai Oh, o vídeo está acertado O que você ia falar para ela? Aquela ponte lá daquela lado Aquela ponte abriu, ó Tá Agora está fechando, ó Ela está fechando Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos passar por aqui Finalmente chegou o grande dia Estamos aqui na Expo da Chicago Marshall Na entrada Hoje é sexta-feira Melhor dia pra vir na palpida Vamos ver porque tá chegando muito Gente, é assim, é imenso E eu tô muito empolgada Vamos, vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Confimação da sua expulsão E agora eu te mando esse fio aqui Dá uma olhada Isso porque eu vi que vocês estão meio cedo Não esqueçam Sua identidade Você é o que é coach Porque aí na palpida Você não entra na feira sem lixo Porque aí ela já te dá o número Do box que você vai pegar o seu kit Vamos lá, o meu é 23 Meu nome saiu errado, não esqueceu Então, claro que não tem problema Mas saiu de... E aí Sábado 6 de outubro Um dia antes da corrida E a gente tá onde? Na largada Largada ali A gente vai correr ali Sair, passar por aqui Dar a volta em Chicago inteira E chegar ali atrás um pouquinho E estamos agradecendo Porque o tempo tá abrindo A previsão tava de chuva e frio Inclusive pro dia Pra hora da largada E não é legal correr na chuva e no frio, né? Então, vamos torcer pra manter assim Porque a temperatura tá perfeita Em torno de uns 18, 19 graus E o sol Tá parecendo o sol E em volta em cima Obrigada! E em volta... E em volta Música Música Bom manhã da prova, eu estou muito, muito ansiosa, estou indo aqui a pé, porque o meu hotel é bem pertinho da largada, e está frio, uns 14 graus, mas tranquilo com mamita, graças a Deus parou de chover, vocês podem ver que estava chovendo bastante, mas parou, vamos lá, falaram que vai ser bem difícil, a umidade vai estar bem alta, então está tudo certo, bastante. Música Temos gates, está escrito no seu número de peito, né, e aí a gente vai andando aqui, tem muita, muita gente. Música Aqui, portão 2, portão 3, o meu é o portão 5. O acesso ao parque é fechado até as 9 e meia, só pode entrar os participantes. Música Tudo muito bem sinalizado, não tem como se perder aqui. Música 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 Cara, isso é difícil demais! Meu! Estou tremendo! Caraca! Peguei! Caraca! Você foi muito bem! Então! Final de corrida Já encontrei Os meus companheiros Estou morrendo de frio Mas estou feliz Que eu baixei 9 minutos Foi muito bom! Felicidade do tênis certo Nada de bolha Nem uma unha estragada Nunca tive uma unha estragada Mas ó Perfeito Pós-maratona Oi pessoal Como vocês podem ver Eu estou aqui em Chicago Essa cidade maravilhosa Com a minha medalha Da minha segunda maratona Minha segunda major E Eu vim contar pra vocês um pouquinho de como é que foi Foi sem você não Hoje o dia foi maravilhoso E o dia acabou muito nublado Muito fechado Frio E choveu Várias vezes No meio da prova Mas mesmo assim A prova é muito gostosa de fazer Não é uma prova difícil Não é uma prova de sofrimento É uma prova de curtir A galera na rua assim Mais ainda do que em Berlim Eu fiquei impressionada Na chuva O pessoal com criança Torcendo e ajudando Sabe? Muito legal Você não vê o tempo passar Espera aí Essa prova teve Vários records Vamos falar também do meu tempo Eu consegui baixar 9 minutos No meu tempo Da última maratona De Berlim Fiquei muito feliz Com o meu super record pessoal Porque tem 2,50 0,9 minutos E... Como você fez essa prova Acho que acabou Batendo recordes O pescador Foi muito bom O pescador O pescador O pescador O pescador O pescador O pescador É uma prova sensacional Uma prova Para bater recordes Uma prova Para curtir muito Para fazer Sem sentir que correu 42 km E óbvio que vale a pena Ver com isso Essa cidade Que é Uma das mais bonitas Na minha opinião Não esquece de curtir Compartilhar E... Deixe aqui embaixo Dicas Suggestões Qual a próxima maratona vai ser Tchau